Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Que entre nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já Não sinto nada Que a estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço Teu sorriso E o seu olhar O seu sorriso É só disfarce Que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Está ruim pra te espaçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Já não cabe mais Sermos somente amigos E quando eu falo Que eu já nem quero A fase fica pelo avesso E eu na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista É ruim demais É ruim demais É por isso que atravesso O teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver nenhum passado E revirar os sentimentos Revirados Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na tua vida Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah